Parece que não, mas o ato de desenhar é bem complexo. Para desenhar, a gente precisa primeiro planejar o que vai fazer. A gente planeja que tipo de desenho a gente vai fazer, que traços a gente quer fazer. Então, para isso a gente precisa também escolher primeiro que material a gente quer usar, que tipo de movimento a gente vai fazer, para depois entrar realmente no ato de pegar o material e fazer o desenho sobre o papel. Quanto mais acesso a materiais diferentes a criança tiver, maior a possibilidade de ampliação do repertório dela. Música 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 Música